Bravo! Faz dizer que vejo flores em você De todo o meu passado, boas e mais recordações Quero viver meu presente e lembrar tudo depois Dessa vida passageira, eu sou eu Isso é o que mais me agrada É isso aí, meu irmão! Que vejo flores em você 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 Que vejo flores em você